Oito, nove, dez, onze Mano do céu, pega demais, demais, demais O que é isso? Já podia ter parado? Vai estourar tudo Salve, salve galera, seja muito bem-vindo Hoje a gente vai treinar pernas, sim Membros inferiores, treino insané Com apenas usar uma barra e estourar tudo Treino para homens e mulheres Vamos para a parte mais importante, que é treinar Beleza, primeiro movimento, deadlift Deadlift é o agachamento terra Primeira pegada, vou deixar a perna na direção do ombro Ok? O meu braço vai ficar próximo aos meus pés Que é a minha mão Meu joelho, meu cotovelo, vão ficar encaixados Travo e puxo Super simples, né? Dez movimentos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Movimentos O que é que esse movimento vai trabalhar muito, família? Posterior de coxa Glúteo Abdômen Fora alguns músculos de lombar E costa Ele é um movimento considerado multi-articular O que é um movimento multi-articular? Que trabalha muito mais músculos do que aquele específico Um exemplo, eu tenho que trabalhar Coxa Posterior Glúteo lombar Abdômen Vou usar meus braços para suprir minhas costas, meus bíceps, tríceps, antebraços Muito Muitos músculos trabalhando durante uma execução Então isso é multi-articular Vou aumentar a carga, beleza? Vai ficar mais interessante 100kg só Cara, 100kg aí Vai dar trabalho Mas vai sair o treino Quem consegue fazer deadlift com treino aí de 100kg? Já comenta aí embaixo Porque, mano É pesado Você consegue, Laís, fazer deadlift com 100kg? Não Não, com 100kg ainda eu não cheguei não Um dia eu chego lá É bem difícil, mas É tudo questão de treino, né Laís? Sim, com o tempo Para a mulherada, você tem algum tipo de pergunta Para poder fazer aí? Não, não Vai ser a execução aí Que a gente quer ver o treino De glúteos, né? Isso Então aqui, ó Vou fazer a mesma base Só aumentei a carga Para ficar mais confortável E Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E Dez movimentos Super fácil, né? Quando você para em cima Você dá uma contraída no glúteo? Não Nesse movimento No caso, não A gente está usando só músculos de potência Seria o quê? Uma posterior Glúteo Somente para poder trazer a carga Se eu contrair durante o deadlift Que é o agachamento terra O meu quadril Ele sai fora de ângulo Jogando todo o peso em cima da minha espinha O que é isso? Vou imaginar a sua coluna Seu eixo que sustenta Seu corpo A partir do momento que você quebra esse eixo Todo esse peso está aqui atrás Posterior Lombar Mas a partir do momento que você trava Joga lá na frente O seu quadril Automaticamente Todo esse sobrepeso Vai ficar em cima da sua espinha Fazendo isso aqui, ó Onde vai te gerar dores nas costas Então o ideal Como fizer Não chegar E fazer aquela travada lá na frente Mas vou ensinar para vocês o movimento Vocês conseguem fazer Tendo o mesmo tipo de ênfase Porém vamos trabalhar no sumo deadlift Vou diminuir um pouco a carga Para vocês poderem entender ele melhor Nossa, Douglas Não é porque você está diminuindo Justamente quando você começa um treino O ideal não é começar com uma carga tão alta Justamente para você condicionar o movimento E entender que esse movimento que você vai fazer Ele é específico para aquele músculo E você consegue Colocar uma ênfase muito maior Porque você está pegando da forma mais simples Sem lesionar o corpo E com certeza, né Trabalhando muito mais a musculatura Então vamos lá Sumo deadlift A gente vai abrir muito mais a perna Percebeu? Na hora que eu abrir Agora eu vou trabalhar minha posterior E glúteo Vou mostrar a gente com isso aqui Abrir a perna Glúteo trabalhando E posteriores vão estar ativados Durante todo o treino Vou fazer uma de frente Depois faço uma de costas Para vocês verem toda a execução E quem chegou até aqui Já se inscreve no canal Porque o treino está demais, demais É feito para homem E para mulher A parte de contração final Você também Quem é mais homem Não precisa fazer essa contração, né Apenas a execução Já está muito bem trabalhada A mulher que quer desenvolver mais o glúteo Aí vai ficar a dica sensacional Então bora lá novamente Abrir aqui as pernas No deadlift A gente pega por fora No sumo Aí a gente vai pegar por dentro Beleza Pegada promada Desci o quadril Fiquei em pé Jogando lá para frente Na descida e subida Você vai estar contraindo A posterior e o glúteo Durante a execução Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez movimentos Nesse movimento Vocês perceberam Que eu dei uma descida Certo? Desci Subi Fiquei em pé E dei uma jogadinha Para frente Só que eu não jogo Meu quadril inteiramente Para frente Quando eu jogo A gente volta Naquela dica antiga Você vai lesionar A sua coluna Assim que você lesionar Parabéns Você vai ter péssimas Noites de sono E não existe Desculpas para isso Errou O corpo por si Ele vai responder Para você Te lascando Durante a noite Vai aparecer Uma agulhinha assim No meio das suas costas A noite inteira Você não vai dormir nada Vai ter uma péssima Noite de sono Justamente em caso De erros básicos Vou inverter aqui Tá? Mas vamos fazer Com mais carga Porque ele está Mais legal para mim Então essa parte Que você está falando No caso É só encaixar o bumbum Não é jogar para frente Bacana essa dica Porque muitas vezes A gente acha Que o deadlifting Precisa abrir a perna No sumo Abrir a perna Até a lua Para poder fazer a execução E na realidade Não tem tanta Essa necessidade Porque a gente está Trabalhando na parte Mais estética A gente está trabalhando Posteriores e glúteos Então muda um pouco A ênfase Quando você está Pensando em competição Sim, existe um movimento Que é para competição Mas no caso A gente está buscando Um movimento estético Vou fazer invertido Ok? Para vocês não observarem Abrir a perna O meu pé Ele está em vertical Certo? Na hora que eu agachar Fazer um pouco afastado O meu joelho Ele vai junto Para a direção Dos meus pés Para eu poder fazer Essa abertura Na hora de subir Eu fico em pé E como se fosse Dar uma sarrada Para frente Para poder contrair A posterior E glúteo Não sei se observaram O peso vai estar Aqui na frente E a contração Está aqui atrás Que nem A minha sogra falou É só pegar E imaginar Que tem um cartão E travo o cartão Que vai dar boa Deu para entender Tem a sarrada E o cartão Aí vocês veem Qual que se torna Melhor para vocês Então bora lá Abrir a perna As mãos Vai por dentro Se você não conseguir Ter essa pegada Inverta a mão Pegada invertida Não cabe para mim Vamos fazer a normal A gente tem Minha costura E Um Vamos lá Aqui Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Movimento Realmente dá para ver Bem os músculos Pegando Pegando para caraca Sim Dá sim Era uma dificuldade Que eu tinha também Quando eu fazia Esses movimentos O que acontece Quando eu frequentava Academias Não estou criticando Os professores Não estou criticando Pessoas que trabalham Na área de educação física Mas eu tinha muita dificuldade Por não conseguir Ter o conhecimento Da execução Do movimento E isso dificultou Bastante a minha evolução Nos treinos Depois de muito Muito tempo mesmo Eu comecei a compreender mais Quem não sabe Eu faço faculdade E educação física Então comecei a estudar mais Sobre os movimentos E com isso Fazer uma execução Muito melhor Durante os meus treinos Então o ideal Não é ficar preso A professores A metodologia Que é ensinada Mas sem pesquisar Mas também não vai fazer Um treino Tipo Idiota Onde você pega E se lesiona E além daquilo que você está aprendendo Mas com consciência Exato Existem bastante influenciadores digitais Assim que eu também sou um influenciador digital Quem não sabe É onde A gente tem que transmitir Exercícios que sejam Utilizáveis E as pessoas não se machucam Ou seja Você não vai treinar com 100 quilos 110 quilos aqui no caso Uma elevação pélvica Um deadlift Porque cada um é cada um Você pode treinar com carga muito menor É uma dica muito boa Vamos treinar elevação pélvica Beleza galera? Como aqui é uma leve descida Eu vou inverter o peso de lado Vou deixar mais pra baixo Vocês vão entender o porquê Que acontece Se eu deixar O meu peso Com a cabeça pra baixo Pode descer muito Minha circulação sanguínea E eu acabar desmaiando Também tem essas deixadinhas Bem legal Vou puxar só um pouco Aqui pra baixo Se alguém me falar Que está leve Eu desafio Levantar esse peso 100 quilos 100 quilos Deixa o desafio Nossa Doutor Você levantou mó fácil Então Qualquer um consegue Está o desafio Bora lá Elevação pélvica Vou usar um tapete de hielo Para não machucar O meu quadril Vou colocar O peso aqui no quadril De uma forma Que você consiga fazer o movimento Primeira parte pra quem Vamos encaixar Que é difícil Tem um negócio Que as mulheres não tem Show de bola Elevação pélvica É bem simples Vai deitar Encaixou o movimento Subiu Desceu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 10 Movimentos Justamente pra quem tem peso Em casa Consegue fazer essa forma Ah Douglas Eu tenho Um step Posso colocar um step Pode Com certeza Posso usar outras coisas Pode Com certeza Vou deixar um exemplo Pra vocês Espera aí rapidinho Mas eu achei bem interessante A forma que você fez No chão Porque As pessoas acham Que ele é bastante É porque você sempre Tem que fazer Apoiado em algum local Exato Quando a gente usa Um apoio Um step Ou seja o que for O que vai acontecer A gente vai pegar Pra ter uma amplitude maior Durante a descida Acaba utilizando Você acaba pegando Mais a carga No seu eixo completo Espera aí rapidinho Que eu tenho Um saco de box aqui Olha o vídeo Sendo tramado Aqui é tudo ao vivo Se alguém perguntar Nossa Você não vai fazer cortes Não A única coisa Que eu vou cortar É É o pão Depois mais tarde É o pão E pode comer pão? Oxi Vocês tem que ver Pode Douglas Eu como quatro pão Por dia Oxi Mas eu tenho Esse shape Desse jeito Come quatro pão Por dia Vocês não viram nada Galera Eu como normal Que nem todo mundo Qualquer pessoa Porém Claro Eu não vou ficar Comendo todo santo dia Besteira E eu treino Pra caraca Pra quem não sabe Durante um dia normal Eu treino bastante O trabalho que eu faço Já é físico Então já gasta bastante caloria Acaba necessitando Não sei se já viram pedreiros Treinando Trabalhando na verdade O trabalho já exige muito Já exige muito Vou encaixar aqui Beleza? Como se fosse um estético Vou encaixar um movimento E subir Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E Dez Movimentos Vocês perceberam? A execução Basicamente é a mesma A gente pode fazer Tanto no chão Quanto Usando uma plataforma Ou um apoio Pro ombro Pra gente manter Aquele movimento De mesa E aí galera Curtiram bastante? Espero que sim Porque a dica Foi surreal Tanto pra homens Quanto pra mulheres Justamente pra vocês Que seguirem Treinar em casa Colocar um shape Bonito, né? A perna não vai ficar Bonita na frente Que justamente É a parte de trás Que é desenvolver mais Espero que vocês tenham Curtido bastante Não se esqueça De se inscrever no canal Deixar aquele like E com certeza Bora Bora Tchau 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 Tchau